Você sabe guardar segredos? Sim! Então você é bem-vindo a mais um Back Day Ou simplesmente dia de se pôr as costas pra fora O quê? O que estão esperando? Ah! Estão esperando um... BAM! Ainda é cedo, espere mais um pouco Sabe, você é um pedaço de vida E eu, eu sou um floreio de vidas maromem Desde o movimento mais suave Até o movimento mais brusco Olhem ali Olhem ali O nosso VIP Ver importante people Espere aqui, eu volto logo Um VIP, maromeiro merim Não tem rotina Quer dizer, um VIP não deve ter rotina É o típico ser Que a mão dura do destino Nunca irá tocar E você sabe o quê? Me ligou a ele, maromeiro merim Gratidão Apenas a gratidão nos aproximou Até que a morte nos separe Este será o tema da nossa live de uns Atitudes e exercícios Que põem suas costas pra fora Deixe sua vida Sua intimidade Seus interesses Passar pelas mãos de muitos E daí já entenda Uma prática Que expõe por demasiado Suas costas pra fora Mas espera aí Este se chama O toque da morte Daí que Bec Boa 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 Boa